novo aprenda e ganhe na binance salve galera rodrigo calabaquia seu canal divulgador cripto se liga rapaziada brotou o novo aprenda e ganha aqui na binance vou mostrar aqui para vocês este aprenda e ganha se você tiver no celular e basta você procurar na sua área inicial aprenda e ganha rapidinho tá para quem está no computador vou clicar aqui em square academy aprenda e ganha e o novo aprenda e ganha esse aqui galera da axelar certo um total aqui de 0.72 que a gente vai ganhar aqui de recompensa neste aprenda e ganha beleza vamos clicar aqui em comece a aprender e aqui galera seguinte me parece que vai ser igual outro tá é vai ficar em steak por 150 dias igual outro que a gente fez aí eu não tô lembrado o nome agora então aqui tem um vídeo que você poderia assistir aqui para responder as questões mas vou dar tudo pronto para vocês aqui tá já tá vou clicar aqui em avançar aqui embaixo tá tudo que você precisa saber para responder o quiz tá então se você quiser estudar aí sobre o projeto só é descer aqui e ler as informações mas eu vou avançar diretamente para o quiz para a gente adiantar esse vídeo vou clicar aqui em comece o quiz o que é axelar os adotantes da tecnologia axelar incluem é seguinte galera é pode a ordem pode aparecer diferente para vocês aí tá então se ligue na pergunta aqui tá para você não responder errado é acompanhando as minhas respostas que se aparecer ordem diferente você pode responder errado tá a resposta dessa daqui vai ser aqui a todas as opções anteriores que são essas aqui de baixo né clicar aqui em enviar próxima pergunta o que é inter chain token e a resposta desse daqui é esse aqui ó um toque em que se move entre blockchains com propriedades nativas seleciona enviar próxima pergunta qual é o mecanismo de consenso da axelar e a resposta é prove of stake enviar próxima pergunta como são chamadas as instalações da axelar em blockchains conectadas e a resposta é gatwes enviar próxima pergunta o que torna axelar está diferente de redes crochê em comparáveis e a resposta é todas as opções anteriores clicar em enviar próxima pergunta quantos validadores axelar possui atualmente e a resposta é 75 enviar próxima pergunta como os desenvolvedores trabalham com axelar a resposta essa daqui galera com um api e um kit de desenvolvimento de software enviar próxima pergunta uma boa analogia para o papel da axelar no ecossistema web 3 atual é o papel das redes de sobreposição overlay network no desenvolvimento da web 2 essa daqui clica em enviar ver resultados quiz concluído agradecemos sua participação analisaremos e anunciaremos resultado na página histórico de recompensa você pode consultar a página 48 horas depois para outros termos e condições clique então galera na central de recompensa você vai poder ver aí a sua recompensa desse aprende ganho daqui da baiana se só que lembrando aí tá que deve ficar em steak por 150 dias é um valor pequenininho mas é isso né galera não tem por que reclamar de graça as respostas tudo mastigado aí para vocês responderem só fazer e correr para o abraço né de pouquinho em pouquinho a gente vai acumulando aí criptomoedas gratuitamente aqui na baiana se em outros lugares que eu trago como oportunidade para vocês aqui no canal então é isso rapaziada se você curtiu esse vídeo deixa aquele velho like para fortalecer aqui o canal se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo forte abraço e até o próximo vídeo